E conta para a galera um pouco do seu trampo, mano. Tipo, dá um resumo assim para a galera do seu trampo, o que você faz. Show, cara. Eu hoje trabalho, eu tenho uma agência de marketing digital. Eu sou designer gráfico, no que eu executo. Executo também web design, criação de páginas, sites, landing pages. Mas o que nós fazemos como empresa, como agência, é marketing digital no mais amplo, no sentido mais amplo. Eu comecei, eu nem sabia o que eu queria fazer. Quando eu comecei, eu fiz três faculdades pela metade. Nunca terminei nada. Faz, mano. Cara, eu fiz direito, eu fiz economia e eu fiz história. História foi a que eu fiz mais tempo. História eu fiz quase três anos. E eu amo história, cara. Eu amo estudar história. Eu vou fazer agora, mano. Vou fazer o Enem só para me meter uma história, só para mim. Cara, eu acho a faculdade de história sensacional. Eu tenho, uma das coisas que me fez decidir não trabalhar foi o fato de que eu dava aula de inglês há quatro anos quando eu parei de fazer faculdade de história. Eu dava aula de inglês há quatro anos na Wizard e eu já estava cansado de ser professor. Eu vi que aquilo não escalava muito, sabe? Você não conseguia, por mais que você trabalhasse... Você te limitava, né, mano? Você ficava limitado, saca? Você estava restrito ao tanto de hora que você conseguia trabalhar e o teto era, tipo, 30 reais a hora ali, né? É claro que você consegue mais também, mas o trabalho para você se tornar um professor, para começar a ganhar grana, para... O esforço, né, mano? O esforço. Eu acho uma profissão importantíssima, mas muito ingrata. Principalmente no Brasil. Então, eu fui e falei, cara, a faculdade não está me ajudando. Eu estou estudando história, mas eu estou estudando para mim. Eu não estou estudando para resolucionar um problema onde vão me pagar bem por isso. Sim, que é uma hora você precisar de se pagar bem por isso, né? É, e eu tenho ambições. Acho que... Todo mundo, né, mano? Todo mundo. Cada um tem ambições diferentes, mas eu tenho boas ambições. Eu faço questão de que minha família tenha uma condição boa. Não me preocupo em ser o mais bilionário do mundo, mas me preocupo em ter uma vida muito boa e confortável. Com certeza. Então, eu decidi largar a história. Até quero concluir. Quando eu estiver mais tranquilo, eu quero concluir, porque é um curso sensacional. Tive muitos bons professores. Eu faço uma crítica somente, que eu acho que a faculdade de história está muito longe da sociedade. A discussão que se tem lá é muito voltada para dentro do próprio meio da academia. Eles ficam discutindo entre eles, mas a sociedade não tira proveito disso. Entendi. Não se faz uma história voltada para o povo. O povo sabe mais. Mas, de certa forma, só pegando esse gancho, de certa forma, a educação é limitada aqui. Não só na história, está ligado? Com certeza. Um dos motivos que fez eu deixar ela de lado por hora. Por hora. Eu gosto muito da questão da educação, só acho que hoje tem modelos melhores para a gente trabalhar com ela e que são mais rentáveis também. Com certeza. Acho que tem modelos que pagam melhor. Aí, beleza. Larguei a faculdade de história. Fiquei perdidinho no primeiro momento. Porque, pô, cara, eu dava aula de inglês e já não queria mais dar aula de inglês. Já era quatro anos que eu estava dando aula lá. Na época, não tinha pai e mãe para me sustentar. Não tinha como. E quantos anos você tinha, mano, na época? 21. Você morou fora, mano? Cara, não morei fora. Eu tive a oportunidade de viajar. Nunca cheguei a morar, mas eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens. Conhecer a cultura. Exatamente. Conheci alguns lugares já do mundo. Mas morar, morar, sempre aqui no Brasil. Mas não foi o que... Por incrível que me pareça, o que me ajudou a ter o inglês bom não foi o fato de viajar. Viajar ajuda. Mas, assim... Foi videogame, né? Videogame me ajudava. Ajudava mesmo. Era uma realidade que me ajudava. Foi ler muito e ver muito filme, muita série em inglês. Eu abandonei a legenda muito rápido. Sabe, eu comecei a ver com legenda em inglês. Eu também fiz seis anos de inglês. Então, claro, tem que... Tem uma base ali, né, mano? Tem uma referência. Ajuda. Mas tem muito menino que fica cinco, seis anos no cursinho de inglês também. E eu vi, não aprende. Eu dava aula para aluno que estava lá arrastando, já tinha cinco, seis anos. E não aprendia. Caralho, é tenso. Então, vai me dar vontade. E, mano, nessa brisa você estava com 21 anos. Deu essa crise existencial. Pô, cara, o que eu vou fazer? De lei, né, velho? O que eu vou fazer? Eu acho que é o período que todo mundo passa que realmente dá essa crise mesmo. Não, a faculdade está muito... A faculdade, não. O modelo educacional está muito errado nesse sentido. Tipo assim, com 17 anos, joga para a pessoa uma decisão o que eu vou fazer na faculdade. Como se aquilo que eu fosse fazer na faculdade fosse me engessar para o resto da vida. Eu vou ser na minha vida agora. Tipo, eu sou advogado, pronto. Cara, eu sou designer hoje, mas se eu puder largar a parte do design, só focar em ser empresário daqui a um tempo, melhor. As coisas estão mais dinâmicas. Com certeza. É, a gente não precisa amarrar a nossa identidade naquilo da faculdade. Uma coisa só, né, mano? Exatamente. E, assim, muita gente também desprendeu disso. Desprendeu, velho. Nessa pandemia em diante, né, mano? Acho que até um pouco antes disso também. Nessa pandemia foi uma ajuda aí que acelerou o processo. O próprio Elon Musk fala, né? Que, tipo assim, ele não fez uma faculdade, mas os caras que trabalham para ele fez, sabe? Exato, exato. E você vê esse padrão aí com muita gente, né? É, mano. Não estou desmerecendo falando que a faculdade não tem o seu valor. Mas não é aquele... Hoje ainda, então, nem se fala. Não é aquele valor todo que as pessoas falam. Muitas vezes você fica quatro, cinco anos na faculdade para sair de lá e brigar por uma vaga de mil e quinhentos, dois mil reais, sabe? Nossa, mano. Nem fecha o investimento, né, mano? Que você teve ali, pá e tal. Assim, é... Chega a ser desonroso, né, mano? É, exatamente. Então, eu saí, né? Decidi sair. E eu pensei, pô, o que eu sabia antes era dar aula de inglês, que eu podia usar. Mas isso eu já vi que eu não vou querer levar para a vida. Saturado já. Então, o que me resta aqui? Falei, velho, vou ter marketing. Eu vi no gancho ali do marketing o marketing digital, né? Falei, pô, eu já... Eu sabia fazer site quando eu era adolescente. Eu sempre tive muita facilidade com computador. Aí eu falei, vou aprender programação. Eu nem fui no design de começo, assim. Eu fui aprender programação. Programação. É... É...